Começa agora o programa do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. O programa do Brasil verdadeiro. O governo diz que tudo vai bem, mas há quem discorde. Você que vive nas grandes cidades sabe, o medo não traz a felicidade. A vida nas cidades brasileiras não está fácil. Falta investimento em educação, saúde e saneamento básico. O dinheiro público tem sido aplicado em obras faraônicas. As empreiteiras estão deitando e rolando com os recursos públicos. É o caso da Delta, aqui no Rio de Janeiro. Uma vergonha. Nós do PSOL defendemos a transparência nos gastos públicos e investimento nas áreas sociais. PSOL, um partido necessário. A corrupção é outro problema grave de nosso país. Todo mundo sabe, todo mundo reclama e tudo continua como dantes no quartel de Abrantes. Em apenas seis meses de governo Dilma, quatro ministros foram demitidos envolvidos em corrupção. Sabem por quê? Os bancos empreiteiras pagam as campanhas dos candidatos e depois recebem, sob a forma de contratos fraudulentos, pagamentos superfaturados, prestação de serviços sem licitação. Você vota, mas quem leva é quem paga. Você tem consciência disto? Você se lembra em quem votou na última eleição? Sim. Você sabe quem financiou a campanha? Não. E se eu dissesse que bancos e empresas financiaram o seu candidato? Um pouco complicado, né? Depois o serviço acaba recebendo alguma coisa também, né? Mas isso em todas as empresas, acho que não só em bancos, né? Eu acho lamentável isso. Para se acabar com a corrupção, é preciso atacar o coração da fera. O PSOL sabe como fazer. O financiamento exclusivamente público de campanha vai ajudar a combater o abuso do poder econômico, a compra de votos e os sucessivos saques nos cofres públicos que resultam em fome e miséria, falta de saúde, educação e segurança no Brasil. Apesar de tudo, tem gente que diz. A corrupção e a violência estão ruins. Mas enquanto a situação econômica estiver boa, tudo bem. Mas será que a economia do Brasil vai tão bem assim? O Brasil é o campeão da desigualdade social e tem os juros mais altos do mundo. Nas ruas, o povo luta por salário, justiça e dignidade. O PSOL, junto com o povo do Rio de Janeiro, apoiou a luta dos bombeiros pela sua anistia e pela PEC 300. Queremos salário digno para o trabalhador brasileiro. Nós do PSOL estamos nas lutas em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, em defesa da valorização do magistério e também em defesa de 10% do PIB em educação pública. Essa é a nossa luta. Queremos também um país mais justo, em que mulheres, negros, povos indígenas, homossexuais, idosos e pessoas com deficiências sejam protegidos da violência que surge do preconceito e tenham acesso igualitário a todos os direitos. O Brasil está numa encruzilhada e, para escolher o rumo certo, é preciso dar um novo sentido a duas palavras, democracia e desenvolvimento. Democracia para valer só quando a praça é ouvida nos palácios do poder. E a praça é você, você lutando pelos seus direitos junto com os outros. Para nós do PSOL, o voto é muito importante. É votar e marcar em cima quem lida com o seu dinheiro. O mais importante, porém, é a sua participação popular o tempo inteiro. No Congresso Nacional, o parlamentar não pode mais votar escondido. Em nome da transparência, da democracia e da ética na política, o voto não pode mais ser secreto. O PSOL lidera novamente no Congresso Nacional a frente parlamentar pelo voto aberto. A hora é agora. Com a discussão do novo Código Forestal, o desmatamento ampliou em mais de 300% da Amazônia. A proposta anistia os desmatadores e amplia a devastação. O PSOL luta pelas florestas e pela vida. Para o PSOL, desenvolvimento é bem-estar social para todos. 10% do PIB em educação, saúde pública de qualidade, vida digna para os brasileiros. O PSOL é um novo caminho para o Brasil. É o socialismo. Onde tem gente lutando por uma vida melhor, pode ter certeza. Aí tem PSOL. A gente se encontra. Boa noite, Brasil.